Sou o professor Helder, sou professor de xadrez e de robótica do Colégio Metropolitano. E falando de xadrez, ele entrou na escola com a ideia de melhorar nas notas matemáticas. E também pelo seu alto poder de concentração. Você repara que as pessoas estão jogando aqui, eu estou falando e elas continuam. Mas ele tem outras coisas que ajudam também, por exemplo, criatividade, imaginação. Então, o aluno que joga xadrez, ele adquire poder de memória melhor, ele assimila melhor as coisas. E principalmente, ele tem alto controle. Tem uma regra no xadrez que é peça tocada e peça jogada. Então, o aluno é acostumado a pensar antes de falar. Então, ele pensa antes de jogar. Bom, falar dos benefícios de xadrez, eu poderia falar aqui por mais uma hora. Tem raciocínio rápido, mais um monte de coisa. Então, até lá, um grande abraço e até a próxima.